Jogar futebol, pessoal, não veio. Estamos aqui em seis, implorando, fazendo ligações e ouvindo o som do carro do Ferris. Assim como o Gavião queria vender o som e levava de brinde o carro, estamos aqui. E de novo, estourado, estourado, simbora. A guitarrinha, a guitarrinha, chega pra cabine, chega pra cabine, vai chacinado no bracinho. Vai chegar pra cá, mulherada, vai pra cá. Vai chegar pra palomba. Ô mulher pega o gato, não deixa o gato no chão. Ô pega o catarrocha, o gato joga ele no salão. Ô pega o catarrocha, o gato puxa o gato até o chão. Ô pega o catarrocha, o gato joga ele lá no chão. Ô mulher pega o gato, não deixa o gato no chão. Ô pega o catarrocha, o gato joga ele no salão. Ô pega o catarrocha, o gato deixa o gato até o chão. Ô pega o catarrocha, o gato joga ele lá no chão. Esse gato mora de um cantinho, né? É. Já chegou lá. Isso sem falar que o pessoal da frente tá querendo dormir. Daqui a pouco vai baixar a polícia aí. Uma desgambada de filha da puta, ó. Eu jogo a bola e vim pra um munca alto aí.